E aí e hoje a galera hoje e a soltura aqui a tatuzinha aqui viu e aí ó a tatuzinha fêmea é toda perfeitinha aí viu aí essa linha do dia 29 dia 30 2022 e a senha hoje PM1 aqui eu soltar para natureza hoje eu sei para ninguém ela aí ó e aí dessa tatuzinha aqui ainda eu vou soltar ela aí a natureza de novo e aí ó a tatuzinha fêmea toda perfeitinha e eu soltar aí para natureza viu e esse para ninguém tá para natureza e aí e aí o redinha tá aqui ó e aí e a bolsa aqui viu aqui ó e sim bora, já lhe abrigado